Pô, uma só, pô. A gente fez a fila pra mineral de cada vez. O miserável é um gênio! Pô, respeita a fila aí, respeita a fila aí, pô. Pô, Sagás, tu que é o dono do clã, Sagás, você organiza a fila aqui, Sagás. Organiza a fila aqui, cara. É a mineração comunitária aqui, pô. Que isso, só tem maluco!